Bem-vindos torcedores e torcedoras, como vocês estão? Estou trazendo a tabela atualizada do Brasileiro Série A após 3 jogos da vigésima, segunda rodada. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as tabelas dos campeonatos atualizadas. Deixe o seu like para ter novas tabelas e as programações dos jogos. Goiás 0, Internacional 0, Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 1, Botafogo 1, Flamengo 2. Agora como ficou a tabela depois dos jogos? Primeiro lugar, Botafogo 51 pontos, 22 jogos. Segundo lugar, Palmeiras 40 pontos, 21 jogos. Terceiro lugar, Flamengo 39 pontos, 22 jogos. Quarto lugar, Grêmio 36 pontos, 20 jogos. Quinto lugar, Fluminense 35 pontos, 21 jogos. Sexto lugar, Bragantino 35 pontos, 21 jogos. Sétimo lugar, Atlético Paranaense 34 pontos, 22 jogos. Oitavo lugar, Fortaleza 32 pontos, 21 jogos. Nono lugar, Atlético Mineiro 31 pontos, 22 jogos. Décimo lugar, Cuiabá 28 pontos, 21 jogos. Décimo primeiro, São Paulo 28 pontos, 21 jogos. Décimo segundo, Internacional 26 pontos, 22 jogos. Décimo terceiro, Cruzeiro 25 pontos, 21 jogos. Décimo quarto, Corinthians 25 pontos, 20 jogos. Décimo quinto, Goiás 25 pontos, 22 jogos. Décimo sexto, Bahia 21 pontos, 21 jogos. Décimo sétimo, Santos 21 pontos, 21 jogos. Décimo oitavo, Vasco da Gama 16 pontos, 20 jogos. Décimo nono, Coritiba 14 pontos, 21 jogos. Décimo, América Mineiro 13 pontos, 20 jogos. E comente de qual cidade você está assistindo e o time que você torce. Agora os jogos que faltam para completar a rodada. Grêmio e Cuiabá é domingo às 11 horas. Coritians e Palmeiras, domingo às 16 horas. Fluminense e Fortaleza, domingo às 16 horas. Bahia e Vasco da Gama, domingo às 18 e 30. Cruzeiro e Bragantino, domingo às 18 e 30. América Mineiro e Santos, domingo às 18 e 30. São Paulo e Coritiba, dia 27 de setembro às 19 horas. Muito obrigado por assistir o vídeo. Até a nossa próxima atualização de tabela e rodada. E compartilhe com seus amigos e familiares.